Olá, meu povo de Nova Porteirinha e região, meus queridos amigos da zona rural, das colonizações, meus amigos da cidade, vamos buscar resgatar o potencial que a nossa cidade tem. Eu sou Heloísa Olivia, tenho 49 anos, professora, graduada em Letras, Português e Inglês pela Unimonde, pós-graduada em Educação Especial e Inspeção Escolar, filha caçula do casal Heitor Camargo e Maria Generosa, berço que me ofereceu princípios básicos em família, fé e educação. Educação. Falar de educação é falar em magia, em emoção, é liberdade. Trabalhar na educação é poder oferecer conhecimentos e oportunidades a crianças, adolescentes, jovens e adultos. E eu trabalho em Nova Porteirinha. Com o meu trabalho como professora orientadora do Núcleo de Pesquisa de Iniciação Científica, tivemos a oportunidade de levar o nome da educação de Nova Porteirinha e de Minas Gerais à Boa Vista. Participamos da FECI, Feira de Ciências de Roraima, onde conseguimos o segundo lugar do ensino médio. É gratificante ser reconhecido pelo nosso trabalho. Fomos homenageados pela Câmara de Vereadores com a moção de aplauso. Com o meu conhecimento, tenho muito a oferecer. Nova Porteirinha tem muito potencial, que precisa ser lapidado para se transformar e desenvolver. Nova Porteirinha tem muito potencial, que precisa ser lapidado para se transformar e desenvolver.